Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Militares e soldados do exército controlam o Congresso Nacional Procura-se cantora para a gravação do disco da peça Pobre Menina Rica Teste com Vinícius de Moraes e Tão de Eudis Quando eu saindo, eu escutei um falando pro outro que eu pareço uma cantora de rascarinha Eu sei que o amor é uma coisa boa Eu sou cantora e estou justamente procurando mudar pra cantar Meu nome é Elis Regina Miele Cantora e confiante gostei, hein? Quanto eu ganho? Nada Se der certo, a gente fala de Caxias Por nada não venho Se aplaudiram de pé, você recebe, tá? Agora se ninguém levantar a bundinha da cadeira Eu não pago nada A TV que sente, o senhor vai fazer um festival de música pra cima Eu quero inscrever a Elis Um festival? Aquela gauchinha de meio neta da dona Volta No velho e no barba Depois de carioca que é malandro, né? E tem jangada no mar E hoje tem arrastão Olha isso, com Elis está nascendo uma tal de MPB Música Popular Brasileira MPB Parece o nome de partido político, porra Que merda Elis, é muito importante Você ter os pés no chão, viu? Pai, você só pensa nisso? Eu sou o chefe da família O chefe da família não é quem bota o dinheiro em casa? Você é muito bonita E as mulheres bonitas usam esse produto Mas você não Você até que ninguém nunca disse o quanto você é bonita Quem me veja melhor, eu ou a Nara? A Nara A Nara A Nara A Nara The Supremes? Aquela é Diana Ross Eu vou cantar no mesmo palco que a Diana Ross? É Não é possível Eu cresci na Vila Operária O que eu estou fazendo aqui? E por ser a jangada e a minha voz cresceu onde? O que pense-vos da situação atual no Brasil? O país está sendo governado por gorilas? Quer dizer, sem querer ofender os gorilas, obviamente A dama de um passado mais feliz O que é que outra ali? Nossa, pariu! Já viu o desculpador? Meu Deus, não viu nada, caralho! Corre! 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 Muita gente gosta da senhora A senhora tem um filho pra criar Um silêncio de morte Por que essa bronca com os militares? Não tenho nada contra a gente, não Eu quero ser livre A única coisa que eu quero fazer na minha vida Eu vou nem cantar Só isso que eu quero fazer vai mudar Tem uma época Em que eu fui obrigada a fazer certas coisas Porque eu era uma principiante Hoje eles querem me conduzir Porque... Eu sou uma cifra Um cuba livre treme na mão fria Ao triste striptease da agonia De cada um que deixa o cabaré Lá fora a luz do dia Fere o som Encontro Vem! O que é este? First off! O que é este? O que é a terra? Há uma camada! Fácil! O que é estoy feliz?